Eu escolhi a área de desenho como se fosse o meu talento, que eu sou bom em desenho, mas eu tenho outras coisas, mas eu escolhi a parte do desenho pra eu fazer como o meu talento. Então aí tá eu desenhando, terminando de fazer o formato do rosto pra continuar o desenho. Então aí tá eu desenho. Então aí tá eu desenho. E aí 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 E aí